E aí, gente, tudo certinho? E o Júlio é por aqui, pulando ali no meio do negócio, ai, 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 que coisa doida! Mais um episódio de Minecraft pra vocês, hoje aqui jogando um pouquinho de Captive! Vocês viram que a nossa borda já abriu, quem não viu o primeiro episódio, acompanha aí! Se tá chegando agora no canal e não é inscrito, se inscreve, já aproveita e deixa aquele like pra fortalecer, caso vocês queiram que a série continue! Gente, olha só, tem zumbi lá fora, eu tava doido pra ir lá fora pra tentar plantar umas árvores, mas tem barulho de zumbi, tá? E pelo barulho, eu acho que é zumbi nenenzinho! E o problema é que esses lazarentos não morrem de dia! Então, sei lá, eu vou esperar um pouquinho, não sei se é noite, se é dia, se tem creeper, se não tem creeper, então vamos esperar um pouquinho! Eu desci pegar um pouquinho de carvão, eu não plantei ainda a nossa sementinha, Eu fiz mais uma tocha, mais quatro na verdade, um carvão e um stick! Gastei o meu último stick que eu tinha livre, porque assim, eu ia pegar lá embaixo o ferro, né? Mas como o ferro trata de uma conquista, eu deixei pra fazer isso junto com vocês, até porque a gente precisa que amanheça! Então, vamos deixar passar um pouquinho de tempo, enquanto isso, vamos pegar um pouquinho de argila aqui, porque a argila vai ser útil pra nós poder fazer os nossos objetivos, que a gente precisa completar aqueles monumentos, e a argila caiu aqui, ó, tem mais argila aqui, beleza, vento, será que eu consigo pegar? Consigo! Tá, aquele ferro não vai, mas a gente pode pegar esse cascalho, A gente pode tentar alguma coisa com flint, e vamos tentar pegar um pouquinho de ferro aqui, que tem disponível! E tem uma outra coisa que eu achei, ó, mais argila, muito bom! Peguem tudo que é argila que vocês acharem durante o jogo, caso vocês estejam jogando, porque vocês vão precisar das argilas pra poder completar os monumentos, tá? Essa é a dica que eles dão direto lá no site do mapa, peguem argilas, pintem as argilas e completem o monumento, porque vocês não vão achar as argilas prontas. Eu consegui 5 carvões, o ideal seria se eu achasse 8, né, porque eu tinha que botar lá pra não perder, não desperdiçar carvão, só que lá eu não vou conseguir chegar por enquanto, e assim, ó, olha o que eu encontrei lá, tem cana-de-açúcar, gente! Tem cana-de-açúcar! Então, nós vamos tentar chegar lá, porque a gente pode chegar lá, se a gente vier por aqui, ou até mesmo por aqui, eu consigo chegar, mas vamos por aqui por dentro, que vai ser mais fácil até pra vocês enxergarem. Ah, não consigo! Ha, 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 ha! Claro, a borda acaba aqui, e eu vou ter que expandir um monte até chegar lá! Meu Deus, ferrou! Ferrou, ferrou! Tá, mas eu consigo pegar esse clay daqui. Tá, aquele eu não vou pegar, porque vai que fique do lado de lá, e eu erro. Ai, 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 tá, vão ser só 5 ferros então. Talvez, se eu ficar cavando muita coisa aqui embaixo, eu até encontre mais ferro escondido por aqui, né, mas eu não vou ficar fazendo isso agora. Ah, eu queria aquela cana-de-açúcar. Ah, tá, vamos nós. Não tem mais nada aqui, eu tô com esperança de achar, eu tô com esperança de achar, mas eu acho que não. Tá, vamos subir, e vamos botar isso aqui lá no forno, e vamos tentar ver se já dá pra gente subir. Cinco ferros, um carvão, vai sobrar um pouquinho, numa dessas, eu não vou conseguir botar mais três, mas eu acho que eu vou conseguir botar mais esses dois halmutons aqui, pra gente poder aproveitar e assar ele também. Aí vai ter um pouquinho de carne, caso a gente precisa. Vamos já deixar os nossos clays aqui. Eu vou ficar com essa carne de porco comigo, ó, tem barilho de zumbi ainda, meu Deus. Aí agora, quando tiver acabando, a gente faz aquela manobra ninja de, manda esse lá pra cima, e manda esse pra baixo. Pronto, conseguiu o novo hardware. Expandiu mais uma borda, deixa eu ver agora, o que que, ah, a gente pode fazer uma melhoria de ferramenta, né? A gente pode fazer mais uma melhoria, que vai nos gerar mais um negócio. Vamos ver aqui, novo hardware, tá, diamantes ainda não, mas, tá, aqui eu já peguei maçã, matar monstro eu já peguei, e aqui já foi, vaca, é, peixe, peixe, se eu tivesse, ah, eu tenho, eu podia fazer uma vara de pesca, né? Eu podia fazer uma vara de pesca pra gente poder, ah, também tentar pescar, isso vai nos dar alguma coisa, depois a gente assa os peixinhos e já era. Vamos ver como tá aqui em cima. Muita hora nessa calma. É dia, é dia, é dia, ó, cresceu uma árvore, boa, boa, se eu quebrar aqui, provavelmente eu vou ter água. Ó, tenho acesso aqui, que eu não tinha antes, tá, vem cá, muda de carvalho, boa, flecha, pepita, vem tudo pra mim e mais um diário dos doidos, tá, isso aqui eu levo lá pra baixo, que eu posso usar depois, beleza. Então vamos quebrar essa árvore aqui, bem na hora que tá anoitecendo, ah, eu queria pegar essas mudas. Ai, 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 o problema é o seguinte, gente, problemas é o seguinte, vamos quebrar isso aqui, vamos quebrar isso aqui, quebra, ó, veio uma sementinha, muito bom, veio outra sementinha, muito bom, veio outra sementinha, muito bom, eu vou quebrar, ah, eu não consigo chegar lá, se eu conseguir mais uma quest eu consigo, ah, aqui é, é, gelo, não, é aqui, tá, então vou fazer o seguinte, ah, eu tenho que fazer uma enxada e tenho que plantar lá, vamos plantar uma árvore aqui, eu vou plantar uma árvore aqui, ah, e vamos torcer, eu vou quebrar isso aqui, se eu ficar muito tempo aqui, vai que vem a mob, isso aqui pode não ser legal, ah, vou aproveitar e vou plantar também, ah, tira tu, tira essa florzinha vermelha, entendi a maldade, tu pode vir pra mim, eu vou levar um desses aqui lá pra baixo, ah, porque a gente vai tentar plantar lá, e eu vou colocar uma de vocês aqui, então, depois a gente volta, tchau pra vocês, ah, vamos botar, um, dois, pronto, estamos protegidos, tá, vamos pensar, ah, aqui, ah, Red Stained Clay, a gente pode tentar fazer esse objetivo, porque a gente tem uma Poppy, ó, Rose Red, e a gente também tem argila, vamos fazer isso aqui rapidinho, peraí, a gente primeiro tem que fazer, então, argila, oito, trinta e dois, trinta e dois, é oito blocos, eu vou precisar, e esses oito blocos eu vou ter que botar no forno, então, tu vem pra cá, temos que fazer argila endurecida, vamos esperar isso aqui ficar pronto, e enquanto isso, vamos tentar fazer uma coisa diferente, ó, Ah, ah, eu não sei se vai nascer aqui, tá, mas não custa a gente tentar, ah, tira tu, tira tu, tira tu, tira tu, ó, um, dois, três, quatro, ah, tá, agora a gente tem, ah, Log, vamos transformar tudo em Plank, aqui, desses Plank, vamos fazer uns Stick, desses Stick, vamos fazer uma Roy, e eu já tinha uma Roy, Ai, Júnior, você é muito burro às vezes Ai, 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 tudo bem, acontece Vou usar essa nova agora, sabe que é novinha E rapidinho a gente vai plantar Não, porque não tem luz Ilumina Ilumina, pronto Tá, Júnior, mas não tem água Não, não tem água Tá, mas não precisa de água Não, não precisa de água Vocês podem plantar normal, só tem que estar iluminado, tá? A única coisa que vocês tem que cuidar É na hora de colher e plantar rapidinho Pra não ter problema de desarar a terra Eu não sei como funciona nesse mapa Se o padrão do jogo é aqui o spawn do player Porque a gente sabe, talvez alguns não saibam Mas no Minecraft Vanilla Na spawn chunk Que a chunk fica sempre carregada Quando a gente começa o jogo Não crescem plantações Justamente pra ninguém fazer farms mirabolantes, tá? Eu não sei se quando o pessoal fez esse mapa aqui Eles fizeram já Intencional em outra chunk Pra poder crescer Saberemos isso em breve Vamos dar um tempinho Pra deixar isso aqui E ter um tempo de crescimento Enquanto isso Vamos pegar nossas hardening clays Vamos colocar aqui Colocamos um corante no meio E a gente vai ter Argila vermelha endurecida Com isso aqui A gente pode completar o nosso monumento Olha só que legal Como automaticamente vem pra cá No momento que a gente pega ela na mão Ela desaparece Pra gente colocar E eu não vou conseguir colocar o terceiro aqui Tem que dar uma subidinha E a gente vai vir aqui E... Ah, cadabra! Monumento completo Tá? Bem que Quando a gente completasse o monumento Podia abrir a borda também, né? Ia ser legal Ia ser legal Porque a gente podia fazer mais algumas coisas Mas nós já estamos a caminho Pra conseguir algumas novas conquistas Vamos só ter que esperar Isso aqui Ver se vai crescer aqui Senão eu vou ter que tentar plantar Numa outra chunk Tem que fazer os cálculos direitinho Ver qual é a chunk inicial E a gente também Tem o negócio da pesca Eu tô vendo bolo de vaca Ó Ah! Ah! Claro Eu vou fazer uma loucura Ó Vaca cogumelo Tá Corre pra cá Quando a gente completa o objetivo A gente ganha bônus lá em cima, tá? E o bônus Veio sopa de beterraba Flecha de cura E as vacas cogumelos Que a gente pode usar Pra pegar sopa Pra ter comida Muito bom Muito bom Aí sim Aí eu vi vantagem Tá Vamos fazer o seguinte Vamos descer, né? Já que a gente não tem outra opção Por enquanto A gente vai continuar a nossa jornada Pra baixo Eu podia vir pra cá E aqui E aqui Alguma coisa legal por lá Ó Ó Ó Creeper Vamos fazer o seguinte Fazer o seguinte Tu vem aqui pra baixo Vamos pensar Vamos pensar Então Tá Ali embaixo a gente tá de boa Ó Ó Ó Vamos iluminador Aqui E aí Spawner Spawner E aí E aí Tem creeper lá Ah, é aberto lá Tá, 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 calma aí, calma aí Quebrou minha espada Tem espada nova, vem pra cá Toma Não explode, por favor Porque isso aqui pode ser uma fonte Ó, a gente tem uma chegada por lá Vamos tentar fazer o seguinte Vamos descer aqui, fazendo desvio Eu vou achar esses... Ah, tá lá Tá lá Creeper, tu é o último Cara que eu queria ver aqui na frente Tá Não Morre, diabo, pronto Eu podia tentar iluminar lá Pra não nascer mob Vamos tentar fazer o seguinte Será que tem creeper? Vem uns zumbis Vocês são fáceis, ó Balconista, quem lembra lá dos vídeos da rama Balconista aqui, vem Eu vou matar todos vocês Um por um Eu só não quero creeper Creeper aqui pode fazer um estrago legal Mas é assim, ó Farm de XP, né? Já achamos aqui Uma farm de XP Venham todos vocês Vamos morrer Espadinha, espadinha Vamos Vamos Tu foi, tu foi Tu foi Tá Eu acho que agora a gente pode Ah, tem mais creeper lá Ah, não Rápido, Júnior Pronto Estamos aqui Creeper não vai Ah Pode descer Tá Mas pelo menos de lá ele não vem Um Volta, creepers Pronto Quatro Eu vou botar uma tocha lá pelo lado de lá Pra iluminar aquilo E eu vou ter que dar um jeito de tentar fechar essa descida Pra ninguém chegar aqui Vamos lá Ilumina aqui Pronto Já Adianta um pouco E aqui a gente bota Ah, sério? Que eu não vou conseguir pegar esses dois baús Não É muita sacanagem É muita sacanagem Tá Pelo menos assim, ó A gente tem ferro aqui A gente tem ferro aqui Muito bom Venha Venha pra mim Ali Tem florzinha amarela Muito bom Porque aí Com essa florzinha amarela Provavelmente Seja parte Da Outra quest E eu não quero aquele creeper aqui Eu quero te matar De um jeito que tu não Me veja Pronto Pronto Xarope Agora não vai nos incomodar mais Pelo menos assim eu espero Vamos iluminar isso aqui Que eu não quero que Ah, tem mais creeper lá Tem mais creeper lá Tá, mas assim, ó Já vimos que ali tem florzinha amarela Que a gente pode fazer isso depois Pra conseguir o outro totem Agora vamos fazer o seguinte Vamos Subir E ver nossas vacas com cogumelo, né Vamos ver nossas vacas com cogumelo De presente Que a gente ganhou Porque eu quero pegar comida Eu quero pegar comida de graça Nosso trigo tá crescendo Aqui tá o totem Da argila amarela A gente só precisa achar mais argila Depois E vamos lá ver as vaquinhas Dia Beleza Espero que não tenha nenhum creeper aqui Não Vaquinhas, cogumelos Eu tenho que dar um jeito de levar vocês lá pra baixo Mas tudo bem Eu vou levar E a gente pode pegar aqui mais madeira Pra gente poder fazer ferramentas Que, nossa, tá complicado isso aqui Mas eu acho assim, ó No próximo episódio Nós vamos tentar pegar aquela flor amarela Vamos tentar achar mais argila Eu tenho que fazer um machado de uma vez, né Deixar de ser preguiçoso E também A gente pode fazer uma vara de pesca E tentar pescar alguma coisa aqui Que a gente querendo isso aqui virar água, ó Então A gente pode Conseguir Alguma coisa aqui Eu vou vir aqui, ó Vaquinha Pluft Dá comidinha pra mim, ó Então a gente tem Sopa de cogumelos Tem que dar um jeito De deixar essas vacas seguras Eu acho que o melhor jeito É levar elas lá pra baixo Não sei ainda Ó, tem mais florzinha lá Mas tá muito longe Diga nos comentários aí O que vocês acham melhor A gente fazer Com essas vacas Pronto, já temos aqui muda de novo Vamos plantar isso aqui Aqui E vamos torcer pra que caia mais umas mudinhas daqui Eu sei que ideal seria eu deixar isso aqui Cair ao natural Mas uma coisa que não me agrada É ficar aqui em cima Arriscando a algum mob Vim nos explodir Não é fácil, gente Não é fácil Mas tá aí, ó O objetivo de hoje já foi cumprido Conseguimos um monte de coisinha legal Vamos descer E terminar aqui embaixo Com toda a segurança Bom, gente Espero que tenham se divertido Com mais esse episódio Aqui De Captive E aquilo que a gente fala Se vocês gostaram Se vocês querem mais Não esqueçam de deixar aquele like Aquele favorito Compartilhem o vídeo Chamem seus amigos aqui pro canal Vamos se divertir muito E claro Se tiverem dicas Podem deixar aí Que serão sempre muito bem-vindas Gente Por hoje era isso Então ficamos por aqui Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Like favorito sempre E tchau, tchau E tchau